Existem três grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que ama ficar no rasinho na praia. Aquele grupo que gosta da segurança. Eles não querem sair dali porque é o conforto deles. Ali onde eles estão, não pode acontecer nada com eles, porque eles conhecem ali o pedaço. Eles ainda estão seguros, não precisa nadar, não precisa fazer tanta coisa para estar simplesmente ali aproveitando daquela água que vai até a cintura, talvez. E eles percebem que as ondas estão chegando. Eles até veem as ondas, mas eles estão no raso. Nada pode acontecer com eles. Até que, de repente, essa onda cresce. E essa onda quebra em cima deste grupo de pessoas e puxa eles lá para baixo. Eles começam a se sentir sufocados. Eles não conseguem sair daquela onda. A onda leva eles junto e eles não conseguem fazer nada. Eles acabam se afogando. E existe o segundo grupo de pessoas. Esses já são os mais corajosos. São aqueles que querem estar sempre em movimento. São aqueles que querem uma mudança em suas vidas. Que saem da sua zona do conforto, mesmo sem saber o que vai acontecer. Mesmo sem saber o que tem à frente, depois daquela onda que eles estão vendo se formar. Mas eles vão com toda a coragem. Investem sua energia para nadar e mergulhar embaixo da onda, antes que ela se quebre. E por mais que eles fiquem lá embaixo da água por alguns segundos, ou talvez minutos, sem conseguir respirar, eles têm a esperança de que quando eles subirem, tudo vai estar bem. Eles vão conseguir respirar novamente e vão sair daquele sufoco. Agora nós temos o terceiro grupo de pessoas. Este grupo é aquele grupo que nunca fica parado. É aquele grupo que nunca fica em uma zona de conforto, mas estão sempre em movimento. Estão sempre em transformação, querem sempre um novo. É aquele grupo que não se portam, se não estão vendo adiante. Eles simplesmente nadam. Eles nadam e continuam sempre nadando. Até que eles chegam em um ponto no mar, onde eles conseguem simplesmente boiar. E ficam ali boiando. E ficam observando o sol, observando o movimento das águas. As ondas se formam, mas as ondas se formam de uma maneira em que começam a carregar essa pessoa junto com ela. E ela vai em cima da onda. Ela vai navegando juntamente com a onda. A onda pode ser enorme, mas a onda vai levar a pessoa junto, vai descer, a pessoa vai junto. Mas a onda nunca vai quebrar em cima dessa pessoa. A onda nunca vai puxar essa pessoa para baixo da água. Nunca vai sufocá-la. E ela nunca vai se afogar com as ondas que virem. Porque ela aprendeu. Aprendeu a pegar toda a sua energia e sempre estar em movimento. Em sempre fazer algo para que sua vida seja hoje diferente do que foi ontem. Essas pessoas do terceiro grupo não ficam procurando segurança. Mas elas querem fluir. Elas querem sempre estar na facilidade da vida. Não indo contra nada, mas fluindo com a vida. Fluindo com as ondas. Sendo levadas. Por mais que as ondas venham, por maior que elas sejam, as pessoas são levadas junto. E não puxadas para baixo. E qual é o grupo que você pertence? Será que você é aquele tipo de pessoa que sempre procura por segurança? Não quer sair do lugar? Porque ali onde você está, não pode acontecer nada com você. Tudo aquilo que está ao seu redor é algo que você conhece. Então, você não quer dar um passo adiante. Você quer sempre estar ali. E aí você vê tudo o que está acontecendo, as ondas que estão chegando, mas você não quer sair do lugar. Você não está fazendo nada para mudar a sua vida. E, de repente, a onda quebra em cima de você. É quando o teto desaba. É quando você começa a ver as mudanças drásticas na sua vida. O emprego, que não é mais o mesmo. A família, que muda. E você começa a ver mudanças na sua vida que você não estava acostumado. E aí você sente a dor, você sente o desespero, você não sabe o que fazer. Você fica totalmente perdido em uma situação como essa. Essas são as pessoas que sempre procuram uma segurança na sua vida. Elas não saem do lugar. Não querem deixar a sua zona do conforto. E por mais que essa zona do conforto doa, ela se sente confortável com essa dor e não muda a sua vida. Ou será que você realmente é aquela pessoa corajosa? Que por mais que você não saiba o que pode acontecer, o que está por vir, você sempre continua em movimento. E você quer, sim, dar um passo adiante dessa zona do conforto. Você quer sempre mudanças na sua vida. Você não quer ficar com aquelas crenças que você aprendeu. Você não quer ficar com aquelas definições, com aqueles julgamentos. Mas você quer ser uma pessoa que está sempre procurando uma transformação. Sempre procurando o crescimento. Sempre procurando ler mais livros. Sempre procurando expandir a sua mente para que mais informações venham. Para que você aprenda mais todos os dias. Se desapegando de todas as coisas. Porque quando você se move, você precisa deixar as coisas de lado. Você precisa se desapegar. Porque se você trazer tudo com você, isso pesa e você se afoga. Então as pessoas do segundo grupo, elas aprendem a ser mais leve. Começam a se desapegar. Mas eles ainda passam por uns apertos. Porque quando elas mergulham embaixo da onda, quando a gente dá o passo ali adiante, a gente acaba se sentindo um pouco sufocado, sem ar. Quando a gente tem que mergulhar embaixo da onda, antes que ela quebre. E essas pessoas do segundo grupo, quando elas estão desesperadas, correndo atrás de algumas metas, atrás de objetivos, elas acabam passando por um aperto e acabam não fluindo. Elas conseguem até tudo aquilo que elas querem, mas sem fluir. E sim suando a camisa, arregaçando as mangas. E tudo é bem complicado para conseguir, mas elas conseguem. Agora tem o terceiro grupo. O terceiro grupo é aquele grupo que realmente pegam toda a sua energia. Ao invés de pegar a sua energia e ficar investindo em suar a camisa, em arregaçar a manga, em correr atrás de metas, elas fluem. Elas sabem que tudo aquilo que elas estão planejando, que elas querem em suas vidas, elas vão alcançar. Mas fluindo, ao invés de lutar com alguma coisa. E essas pessoas investem as suas vidas em simplesmente ir para dentro de si. Elas não se preocupam com as coisas de fora, elas não se apegam com as coisas materiais, elas não se apegam a nada. Elas simplesmente vivem um momento, desapegam daquele momento, não se identificam mais com nada e vão adiante. E vão fluindo com tudo. Sem dar definições para certo ou para errado, sem ficar na polaridade de bem e de mal, sem ficar julgando situação nenhuma. Elas simplesmente aceitam tudo. Elas equilibram tudo. Vão sempre para dentro de si, sem se deixar influenciar pelas coisas de fora. E quando a gente vai para dentro de si, a gente começa a fluir com a vida. E tudo começa a ficar mais fácil. E esse é o terceiro grupo. É o grupo que sempre está boiando lá em cima. E por mais que as ondas venham, eles percebem que as ondas estão ali levando ela. É uma hora que estamos em cima, uma hora que estamos embaixo. Mas estamos sempre fluindo e nunca embaixo da água. Nunca sendo sufocado, nunca sendo puxado por essa onda. Nós fluímos junto com a onda. Porque estamos sempre concentrados no nosso interior. Não nos deixamos influenciar por nada que está lá fora. Não nos apegamos a nada. E assim, nos tornamos mais leves para poder boiar e ficar lá em cima. Fluindo, junto com as ondas. Então, qual é o tipo de pessoa que você é? Em que grupo você está? Será que não está na hora de começar a subir? A ficar mais leve para subir? Começar a se desapegar de todas as coisas que você está vendo lá fora? Começar a se desapegar de todas as crenças, de todo o ensinamento. Começar a se desapegar do físico. Porque você não é o seu físico. Começar a se desapegar dos bens materiais, da segurança, do dinheiro. Coisas que só fazem você ficar mais pesado. E aí, quando você começa a fluir, quando você começa a ficar mais leve, você percebe que você pode ter tudo. Você pode alcançar tudo na sua vida, sem esforço algum. Simplesmente por você fluir. Porque você já é tudo. Você é a plenitude de vida. Você é a felicidade. Você é a bonância. Você é a prosperidade. Você já é tudo. E quando você aprende a ser e incorporar esse tudo, nada te falta. Tudo começa a vir à sua vida com muita facilidade, com muita leveza, com muita alegria. Mas você precisa aprender a ser leve para poder se elevar. Elevar a sua frequência. Começar a boiar. A fluir com as ondas da vida. E aí, tudo que vem lá fora, tudo que você até escuta, não vão mais te atingir. Você pode até sentir tudo isso, mas nada te atinge mais. E isso é uma coisa que eu também aprendo todos os dias. Eu aprendo a fluir. Eu aprendo a olhar tudo o que está acontecendo lá fora e não me identificar com nada. Eu aprendo que tudo é para o meu bem. Porque tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu sei que eu sou o próprio Deus, eu sou a própria fonte, eu sou a extensão do todo, eu sou o puro amor, então tudo acontece para o meu bem. Mas para isso, eu preciso acreditar e saber quem eu sou. Eu preciso saber que eu sou o amor, que eu sou tudo. E que eu não preciso me agarrar a nada. Não preciso de segurança alguma. Porque eu sou tudo. E basta. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Desejo para vocês muita paz, muito amor. E flua com a vida. Não flua contra a vida. Namastê.